É isso aí, meu show. Começou a coletiva aqui. Vamos acompanhar. Jogo, Fortaleza e depois dessa derrota contra o Bragantino. Boa noite. Boa noite. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, na nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí, o meu foco, exclusivamente, é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar os jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. Paulo, aqui por gente mesmo. Boa noite. Agora, falando um pouquinho dessa questão do controle, o que é que você pode melhorar e trabalhar, queria que você falasse um pouco do que você achou que hoje faltou para o Flamengo e como trabalhar o emocional dos atletas. Porque a gente observa que o Flamengo é um time gigante, obviamente que a cobrança é no mesmo nível, e eles estão envolvidos nessa situação e precisam, claro, dessa recuperação no campo. Sobretudo, o que tem faltado um pouco mais tem a ver com o último terço, ofensivo, sobretudo. Penso que houve um equilíbrio muito grande até ao golo. Um golo que nasce de um livre, que nem sei se a bola está fora anteriormente, nem se não, mas nasce de um livre onde há um desvio do nosso segundo homem, do Andréas. A nossa linha defensiva, penso que é o próprio Lázaro e o Mateuzinho que estão como o último na própria linha, mas é um desvio, é um desvio em direção ao golo. E a partir daí a nossa equipa, ou seja, o jogo em si começa a ter uma tendência de Flamengo, com maior domínio, com transições bem rápidas, porque todas as duas equipas, no início, pressionaram sempre o homem da bola, retiraram o espaço. O Brancantino teve muito mais capacidade, porque um dos comportamentos que eles têm, ou seja, sob pressão ou no jogador livre, depois dessa mesma pressão, foi procurar mudanças de corredor, onde tem jogadores extremamente rápidos, bem competitivos, também no jogo aéreo, e isso, pouco a pouco, em alguns momentos, fez-nos baixar bloco, mas quase nunca sem grande perigo. E nós fomos criando, fomos chegando, tivemos esse mesmo domínio, e tivemos, sobretudo, uma boa possibilidade de fazer o golo com o Vitinho, com o próprio Everton, num cruzamento que chegou muito próximo de poder finalizar, e penso que é algo que temos que melhorar. Ou seja, no último terço, atacar o espaço livre, sermos mais raros, sermos mais potentes a atacar esse mesmo espaço, não ficarmos tão na expectativa de podermos receber no pé, porque são momentos em que nós temos que nos supervisar sobre o nosso adversário direto, senão tornamos mais fácil a quem defende. Sobretudo isso é onde nós temos que evoluir muito. Acho que nós, na construção, tivemos os nossos dois médios hoje com muita mobilidade, o Tiago muito bem a assumir as pausas do jogo, a sair várias vezes da pressão, a equipa, o nosso adversário sempre baixando, porque a procura que teve na pressão, nós criámos superidade com os nossos meias, logo atrás dos volantes deles, ou seja, procurámos essa superidade, algo que nós tínhamos identificado para o poder fazer, faltou-nos, sem dúvida, essa última parte. Depois, já no último parte do jogo, dentro daquilo que tínhamos no banco, e todas as mudanças que nós fizemos, sobretudo com a primeira mudança com o Pedro, e depois da expulsão, percebemos perfeitamente que o nosso adversário ia abaixar ainda mais, ia estar mais expectante, precisávamos de jogo muito exterior, para poder fazer cruzamentos, tomámos uma opção também de ter um zagueiro junto ao Pedro, no corredor central, podermos ter o Andréas um pouco mais a entrada de área para todas as segundas bolas, e também na circulação poder finalizar, tivemos uma oportunidade para o poder igualar, não aconteceu, poderíamos ser ainda melhores, sobretudo em criar espaços nos corredores laterais para podermos fomentar ainda mais, com mais qualidade de cruzamentos, podendo ter dois jogadores importantes na área, como o Pedro e como o Léo, não fomos felizes nesse sentido, parabéns ao nosso adversário. Paulo, boa noite mais uma vez. Na entrevista ali no fim do jogo, o Rodrigo Caio acabou falando que teve a substituição dele pelo Gustavo Henrique para colocar um jogador mais alto na área, acabou indo o Léo Pereira e não o Gustavo Henrique, essa era a ideia mesmo, era o Léo Pereira ir para a área ou era o Gustavo Henrique que acabou ficando ali? Bem, há uma parte importantíssima do jogo que nós também acreditamos que nos últimos minutos podiam-se ter criado maiores situações, bolas paradas, era um jogador mais com outra altura, de podermos ter mais um jogador nas bolas paradas importantes, como é o Gustavo. Boa noite, Paulo Souza, Cidão Marinho da Litoral News. Queria saber qual foi o seu sentimento que passou pela sua cabeça, já no fim do jogo, quando a torcida do Flamengo gritou fora Paulo Souza e a torcida adversária gritou fica Paulo Souza, mostrando esse momento que o Flamengo vem vivendo. Repito, centrado em tudo aquilo que eu posso fazer com todo o meu coração, com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece. Última pergunta. Paulo, por favor, eu queria te perguntar sobre o segundo tempo, o Flamengo no segundo tempo teve quase o triplo de posse de bola do adversário, finalizou menos que o adversário que tem esses problemas de criação. Eu queria saber exatamente o que você quer abordar na semana com relação a isso, o que você quer abordar nos treinamentos para melhorar justamente nesse setor da criação. O nosso adversário, com espaço em profundidade e com a velocidade de deslocamento e velocidade de execução, é normal que isso poderia eventualmente acontecer. Nós procurámos, como eu disse anteriormente, procurámos ter um bom volume de jogadores dentro da área porque sabíamos e estava evidente que o nosso adversário ia ter um bloco bastante baixo, bem junto, também com alguma presença aérea. Daí essa mesma finalização poderia acontecer através de remates fora da área, segundas bolas que poderiam acontecer, cruzamentos, que era aquilo que nós procurámos fazer e situações com o Marinho bem aberto, poder chegar para dentro, um jogador que tem essas características, poder rematar, poder fazer também cruzamentos, foi aquilo que procurámos, sobretudo. É isso aí, fim da entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. Emerson Pet, estaremos juntos na cobertura de Flamengo Internacional no sábado em Porto Alegre. Agradeço a colaboração de vocês, a transmissão e fico por aqui, tá bom? Valeu. Flá TV é mais Flamengo para você. Beleza, valeu Lágio que acompanha a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza.